Ela não sabe que eu venho planejando Mas percebe que atua nos meus sonhos Seu sorriso estampado nele eu fico viajando Joga em Paris com meu black te guiando Jogo ela no banco direito Meto marcha, ela sabe que não volto sim Trajadona só quer fendi, meu bolso tem medo Tinha que ser trap star pra matar seu desejo Olha o céu iluminado Me dá um beijo molhado Gosta do meu bem bolado Essa carta é muito pó, eu sempre fico impressionado Eu vou trajar ela de fendi, fendi Passando meu black é o que te surpreende Eu vou trajar ela de fendi, fendi Passando meu black é o que te surpreende Eu vou trajar ela de fendi, fendi Passando meu black é o que te surpreende Eu vou trajar ela de fendi, fendi Só eu tenho o que te surpreende Muito surreal o que a gente sente Vejo nos seus olhos quando você mente Para de tentar enganar minha mente Aqui nos meus planos só cabe eu e você Não pensa besteira, vem pra mim te dar prazer Quer peça de grife, vem cá que você vai ter Vou te dar um monte, só espera eu vencer Eu vou trajar ela de fendi, doutor dela pede mais Gasta todo meu cachê e nunca te satisfaz Sei gastar demais, mais E eu pago porque você é gata demais Me pediu outro diaz, mais Pra minha black te aguentar vou ter que ganhar muito mais Me falou que sou sagaz, mais Sempre pagando de louco mas eu sou um bom rapaz Eu vou trajar ela de fendi, fendi Passando meu black é o que te surpreende Eu vou trajar ela de fendi, fendi Passando meu black é o que te surpreende Eu vou trajar ela de fendi, fendi Passando meu black é o que te surpreende Eu vou trajar ela de fendi, fendi Passando meu black é o que te surpreende Ei nega, pode ficar à vontade Tem refri na geladeira e um pouquinho de Ballantyne Vai desculpa, não há simplicidade É que eu exagerei no amor que é gostoso e de verdade Cheia de desculpa pra sair do baile Mas sabia que você queria dar um rolê no meu Audi Chamou a amiga pra fazer homenagem É prazer em dobro, é verdadeira sacanagem Agora nosso laço não tem como desatar Se você vir comigo você só tem a ganhar Então para com esse jogo, se quiser vem pra somar Vem pra ficar Eu te falei que se eu vingasse ia rolar uma grana e pá Meus planos com você é andar dentro de um jaguar Rolê de jet queimando um ice alto Mas sempre ciente que você eu vou trajar Eu vou trajar ela de fendi, fendi Passando meu black é o que te surpreende Eu vou trajar ela de fendi, fendi Passando meu black é o que te surpreende Eu vou trajar ela de fendi, fendi Passando meu black é o que te surpreende Eu vou trajar ela de fendi, fendi Passando meu black é o que te surpreende Eu vou trajar ela de fendi, fendi Passando meu black é o que te surpreende Eu vou trajar ela de fendi, fendi Passando meu black é o que te surpreende Eu vou trajar ela de fendi, fendi Passando meu black é o que te surpreende Eu vou trajar ela de fendi, fendi Passando meu black é o que te surpreende Obrigado.